Equipa serviço uma creda para a visita do Papa Francisco, entrega atributo no BCU e revisita o Papa Francisco para o Diocese Tolo. Equipa serviço uma creda para a visita do Papa Francisco, sexta-não, entrega atributo tunica para o Diocese Dili, para o qual no Maliana no ministro extraordinário Cira se usa durante a missa e a taxa de Tolo. Além de, equipa serviço uma creda-mos, entrega camisola, chapéu no sombrinha para o presidente da autoridade do município Cira. N sự performances um drástico para o Diocese Dili e o寢 e não iria dia 10 e a tacitola né, 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 não é, não é, não é, não é, vai, agenda, né, a russa, tá, então, é, tuiria, né, mas, se íamos, camisolas, né, bem, pela parte de vocês, é, de liniã, né, né, virar geral, se motivou na russa, comissão, liniã, vai, de liniã, tá, agora, se dá o far, tá, né, hoje, presença, autoridade, município, Sira e René, gasto, né, representante, a moto, com vigários, foranos, Sira e René, a carregatou, oficialmente, entrega camisolas, né, Bahia, município, que pertence, Bahia, de liniã, tá, a medicina, cada município, de liniã, tem, em cima, 20 mil camisolas, menos, excepto, bar, dili, dili, uma cortina, se for 60 mil, também, dili, agora, dá o far, diliã, registro, né, 40 e, se torne, cala, 45 mil, né, né, dili, porque, não sei, cada hora, se dá, sabe, satana, na cara, mas, também, tu, folhinha, de 60 mil, reserva na fata, reserva na fata, em, 20, 40 mil, se, cara, e, a, eu, a, trouma, se, Bela, aumenta, tá, mas, também, hoje, da, cara, entrega, aquela zona, também, para, vigário, foranos, Sira, com a autoridade do município e a parte da logística de nós, a gente vai dizer que é o comunicativo que é o transporte. Então, se nós vamos fazer o transporte, nós vamos fazer o transporte, e nós vamos fazer o transporte, e nós vamos fazer o transporte, e nós vamos fazer o transporte. Além do Né, entrega a camisola Chapeu no Sombrinha para o presidente da autoridade do município, Sira, a nessã Aileu Ainaru Manufahi Noreua. Emerenciana Martins, Dilma Sujeti, Xiemen.